Os trabalhadores com saldo nas contas inativas do FGTS, que fazem aniversário em janeiro, já devem começar a sacar os recursos em fevereiro. O cronograma de pagamento será fechado pela Caixa Econômica Federal nas próximas semanas, mas a orientação do governo é que todos os cotistas recebam dinheiro no prazo máximo de um ano, para que a medida surta efeito na economia. Desta forma, quem nasceu em fevereiro receberá em março, e assim sucessivamente. Os meses também poderão ser agrupados para encurtar o prazo, foi o que disse um técnico envolvido nas discussões. A Caixa estuda acreditar diretamente os valores para os trabalhadores que têm conta no banco. A ideia é acionar também correspondentes bancários, como as loterias, para ajudar no pagamento, nos casos de saldos com menor valor. Também se cogita a possibilidade dos trabalhadores serem informados por SMS ou e-mail, sobre o valor que terão direito a sacar. Para isso, a Caixa está fazendo um amplo trabalho no banco de dados.